Oi, o negócio é o seguinte, boa tarde a todos e a todas, nós estamos aqui hoje o pessoal da Concausa, o pessoal da Diocesa de Nova Iguaçu, o pessoal de Sarauvê, o pessoal do mandato do vereador Arthur Legal, a Associação de Conselheiros Tutelares de Nova Iguaçu, que eu faço parte, e o MAB, a Federação das Associações de Moradores do município, para dizer o seguinte, embora a gente compreenda que é uma questão muito polêmica, que é uma questão que levanta o debate, que é uma questão de duplicidade, que é uma questão em que a gente vê o tanto quanto as pessoas estão com ódio no coração, tem um sentimento muito a flor da pele, mas esse grupo aqui que está aqui hoje, se manifesta contra a maioridade penal dos 18 grupos para 16. Por que a gente se manifesta contra a maioridade penal? Cerca de 1% dos menores, pastor Roberto, que comete crimes, são de menoridade. Segundo, pastor, nós tomamos conhecimento agora, a alguns instantes, que instituições dessa cidade, que faz o trabalho espetacular, como a casa do menor, ela está 5 meses sem receber o repasso da prefeitura. Nós tomamos conhecimento, a gente roda pela cidade, a gente sabe da dificuldade que é, da dificuldade que se encontra, o funcionamento de unidade de saúde, extremamente importante, como a Mariana Bolões, que faz atendimento de senhoras e jovens grávidas. Então é muito fácil a gente querer culpar o filho do pobre, o filho do preto, o filho do favelado, o filho de quem mora na periferia. É muito fácil a gente reduzir a maioridade penal com aqueles deputados que estão lá e quando o filho deles comete algum ato infracional, é tratado como ato infracional. E os advogados que defendem ele são os acefe da vida, os melhores advogados do Estado, os melhores advogados do país. E aí, o filho do pobre, quando comete ato infracional, é crime. A tipificação é outra, o entendimento é outro, a interpretação é outra. Sabe por quê? Porque vai para a filha da defensoria um advogado particular. Porque vai depender da defensoria para conseguir um advogado para defender ele, não é? Não é verdade, Vera? Não é verdade? Então a gente não pode ficar nessa, achando que o que resolve é a reação violenta contra a nossa juventude. Todas as pessoas que passaram por aqui hoje lembraram para a gente daquela situação do menino que agrediu aquele médico lá no Rio. Mas ninguém falou para a gente o seguinte, aquele menino foi preso 15 vezes. E quem foi que falhou? Foi o Estado. Foi a família dele, foi o Estado. Então é uma consequência. Por isso que nós somos contra a maioridade penal. Porque quem faz a lei é os deputados que, por sua vez, se os filhos deles cometer crime, pode que eles terão os melhores advogados para defender os filhos deles. Agora os nossos filhos, eu vou ter que ir para a fila da defensoria para poder conseguir a defesa do meu filho. E isso, pastor, é o que o senhor tem que fazer, é isso que a Sange tem que fazer, é isso que o Alexandre do Colcausa tem que fazer, é isso que todos nós temos que fazer. Então nós precisamos ficar muito atentos, por isso que nós estamos convocando a sociedade. Nós preparamos um material aqui dizendo, queria pedir até alguém aí, Jaqueline, quem pudesse, para passar para as pessoas, para entender quais são as 18 razões nas quais a gente entende que essa redução da maioridade penal de 18 para 16 é uma iniciativa para inglês ver. É uma iniciativa para beneficiar só uma elite que, por certo, não precisa de ir para a fila da defensoria, não precisa ir para os escritórios de ciência jurídica. Então, a gente tem que refletir, pensar, pensar de novo, porque lá em Brasília eles vão lá e fazem o que querem, e a gente fica aqui só subordinado às iniciativas, às atitudes vãs, e aí nós não podemos deixar de entender isso, entendeu, Jaqueline? Jaqueline, então, vem aqui também fazer uma fala aqui, tá bom? Alexandre, então. Alexandre do Colcausa agora, companheiro. Boa tarde para todos. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou da ONG Com Causa, Com Causa Cultura de Direitos, e a Com Causa é terminantemente contra a redução da maioridade penal para 16 anos. A gente tem várias estatísticas que podem comprovar isso. Primeiro, em todos os países onde aconteceu a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, em nenhum deles houve redução da criminalidade entre as pessoas dessa idade. Não houve. Alguns até voltaram atrás e a maioridade penal voltou para 18 anos. Então não resolve, não resolve. Hoje, hoje no Brasil, vou te responder, hoje no Brasil, um preso na cadeia custa 5 mil reais para cada preso. O Estado gasta de 5 mil e 6 mil reais com cada preso. Por que não usar esse dinheiro para fazer escola? Por que não usar esse dinheiro para fazer creche? O Cosminho falou da Casa do Menor. As creches de Nova Iguaçu também já estão há 5 meses em receber repasse. Onde está o Estado? Não resolve. A redução não resolve. O que resolve é educação. O que resolve é creche. O que resolve é um judiciário que vai acatar o estatuto da criança e adolescente. Hoje, o judiciário não faz com que o ECA funcione. O ECA é considerado a melhor legislação para jovens e adolescentes, comandou pela Organização das Nações Unidas. Ele não é aplicado. Ele não é respeitado. A falha está no Estado. A falha não está nesse menino. A falha não está nessa menina. A falha está em uma total desestruturação da família brasileira por conta de um Estado omisso. Por conta de uma sociedade omissa. Por conta do discurso de ódio que tomou conta da sociedade brasileira. Nós queremos nos livrar desses meninos. Nós queremos transformar os presídios que não têm estrutura nenhuma para receber nenhum bicho em depósitos para esses meninos. Nós queremos esquecer. A sociedade brasileira quer esquecer das crianças que cometem algum tipo de delito. Nós, pelo discurso de ódio, queremos transformar esses presídios em depósitos de gente. Nós não queremos assumir a responsabilidade elegendo um parlamento retrógrado, um parlamento que só quer que volte as grandes oligarquias a governar esse país. Então, a concausa é terminantemente contra. Eu, Alexandre, pai, professor, sou terminantemente contra a redução da minoridade penal. da maioridade penal, da responsabilidade penal. A gente tem que botar a mão na consciência e fazer um trabalho que não vai ser um trabalho tranquilo. Vai ser um trabalho custoso, vai levar tempo até resolver a situação. Mas a gente tem que abraçar isso agora. Nossas crianças não podem ir para a cadeia. Nossas crianças têm que receber educação. Nossas crianças têm que ter creche. Nossas crianças têm que ter orientação. Então, é isso aí, gente.